Enem, faculdade, carreira, futuro e agora! A gente sai do ensino médio e não sabemos o que fazer, não é mesmo? Eu já passei por isso e eu te entendo muito bem. Mas hoje eu vou te ajudar nesse desafio de encontrar o curso ideal. E como vencer os desafios dessa nova fase com os diferenciais da Uníntese. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana aqui da Faculdade de Uníntese. E hoje eu vou te falar um pouquinho da nossa instituição e te ajudar a encontrar o curso ideal do ensino superior. Mas calma, que não é um bicho de sete cabeças. Mas primeiro eu quero te fazer uma pergunta. O que você está fazendo para ser diferente? Hoje no Brasil, quem tem diploma ganha mais que o dobro que um trabalhador que só tem o ensino médio. Mas nós sabemos que um diploma não é suficiente. Você precisa se destacar pelas suas diferenças. Nossa instituição tem a preocupação de formar profissionais que além de conhecimentos teóricos, sejam dispostos a pensar fora da caixa social e venham se destacar pelos seus talentos naturais. Já não queremos mais replicar aquilo que deu certo ou errado pelos nossos pais. Mas queremos criar novos parâmetros de conhecimento e aprendizagem. Por isso os nossos cursos trabalham com as habilidades técnicas, com as habilidades comportamentais. Essa é a união perfeita para você ser visto com outros olhos pelo mercado de trabalho. Ai Ana, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho como me deslocar para uma instituição. Isso não é para mim. Aqui na Uníntese, os cursos são 100% AD, com aulas e avaliações online. Então você não vai precisar se preocupar em se deslocar até a instituição em nenhum momento. Aliás, você sabia que a Uníntese nasceu em Santo Ângelo? E hoje nós temos a prejuíza nacional. Isso porque nós acreditamos que as conexões virtuais nos levam muito mais longe. Aí você vai me dizer... Ai Ana, mas eu queria um curso na área da educação. Me ajuda, o que eu faço? Aqui nós temos cursos de pedagogia com diferenciais exclusivos. Onde você pode escolher uma das habilitações a mais para o seu diploma. Que seria pedagogia bilingue, pedagogia educação especial inclusiva ou pedagogia gestão escolar. Com essas habilitações, além de trabalhar na sala de aula, você pode atuar na parte de supervisão escolar, de gestão ou ampliar os seus horizontes, trabalhando em escolas bilingües, escolas para surdos. Ah, e nós temos ainda a nossa licenciatura das Libras, que te dá essas mesmas habilitações. Bom, talvez o teu foco não seja a área da educação. Mas você quer transformar a vida das pessoas de alguma outra forma. Você sabia que a Uníntese é conhecida há mais de 20 anos pelos cursos da área da Libras? Nós somos os pioneiros no ensino de Libras no país. Essa língua que é tão importante, mas que ao mesmo tempo tem uma grande carência de profissionais qualificados. Bom, talvez você mesma não conheça um tradutor e intérprete. Mas nós temos dois cursos nessa área. Temos o Tecnólogo em Comunicação Assistiva e o Bacharelado Letras Libras. Cursos que vão te transformar no verdadeiro tradutor e intérprete de Libras, que é o profissional que faz essa comunicação entre um surdo e um ouvinte. Você vai poder atuar em eventos, palestras, shows, em lives, setores comerciais, enfim. Tuas áreas de atuação são muito amplas. Bom, agora você deve estar pensando... Ana, como é que eu vou aprender tudo isso online? Os nossos cursos, eles têm os diferenciais das aulas ao vivo pelo Zoom, que são aulas interativas, onde você vai ter o contato com os seus professores e com colegas do Brasil inteiro. E a gente ainda tem uma plataforma muito intuitiva e tutores em todas as suas disciplinas. Aqui na Uníntese você nunca vai estar sozinho. A força sempre vai estar com você. Agora nós vamos entrar no mundo da tecnologia. Você aí que é gamer, que está imerso no mundo dos jogos, mas que além de jogar, quer participar também da parte de programação de jogos, ou curso de análise e desenvolvimento de sistemas, te preparar para a área do desenvolvimento. Seja de jogos, de aplicativos, de sites. Tuas possibilidades são infinitas. E a gente sabe que todas as empresas estão ligadas na tecnologia e que precisam de profissionais qualificados para estar à frente desse serviço. Vocês querem saber como o marketing esportivo movimenta mais de 200 bilhões por ano? Ou como que é o trabalho daquele influenciador que você segue nas redes sociais? Ou como grandes empresas montam as suas estratégias para conquistar clientes? Em todos esses casos, a gente encontra profissionais qualificados na área. Agora, a nossa graduação em marketing, ela vai se transformar em um desses profissionais. O nosso curso é totalmente atualizado. Conta com o marketing 5.0, onde você vai aprender muito além da teoria. Vai aprender na prática com os melhores profissionais da área. E vai estar sempre com a tua mente a um passo à frente dos seus concorrentes. Agora, se você é aquela pessoa que tem um perfil de liderança, ou que quer atuar no setor comercial na parte de vendas, nós temos os cursos ideais para você. Contamos com o nosso curso de processos gerenciais, onde você vai desenvolver todas as técnicas necessárias para gerir, organizar e administrar empresas, sejam elas de pequeno ou de grande porte. E você ainda pode abrir o teu negócio próprio. Agora, se você tem um interesse na área financeira, nós temos o nosso curso de gestão financeira, onde você vai poder atuar em bancos, em empresas, no setor público também, ou em bolsas de investimento. Você vai ter todas as técnicas necessárias para ser um profissional de destaque nessas áreas. E tudo isso em cursos na modalidade de tecnólogo de apenas dois anos de duração. Agora, se você é aquela pessoa que se interessa pela área comercial, mas que em algum momento já ouviu alguém falar que ser vendedor não era uma profissão, saiba que essa pessoa está errada. Porque sim, um vendedor pode se destacar muito dentro do comércio. E pensando nisso, nós criamos o curso de gestão comercial, onde você que quer se tornar um vendedor de sucesso vai ter todas as técnicas necessárias, tanto na teoria quanto na prática. E aí, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a ter uma visão ali de qual curso seguir, de qual área você quer se profissionalizar. Se sim, eu vou ficar muito feliz e eu guardo vocês no nosso vestibular 2023. Nossa primeira turma do ano vai ser em março, mas o nosso processo seletivo inicia muito antes. Então eu te convido a seguir as nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, para você ficar de olho em todas as datas e não perder essa super oportunidade. Ah, e eu tenho um presente especial para você que assistiu esse vídeo comigo. Nós vamos fazer um sorteio de uma bolsa especial de desconto. Mas para isso eu preciso do seu número de telefone e do seu nome. E também do curso em que você tenha interesse. Eu espero que a sorte seja ao teu favor e que você venha se tornar um aluno Uníntese.